Bom, a gente está aqui em Perus, a ideia foi falar da origem do futebol, porque aqui no Brasil futebol surge principalmente nas áreas das comunidades, né, então eu trouxe aqui duas crianças, um menino e uma menina, que são moradores aqui de Perus. Futebol pra mim é um sonho, treino três dias e essa semana eu vou começar a fazer futebol na escola também. Já joguei futebol sempre aqui, teve mudança da grama, teve mudança dos professores, teve mudança dos materiais. Eu me encantei com eles e tal e achei que eram bem representativos e aí através do sonho deles, da vida deles, a inspiração para tantos outros jovens, então essa foi a criação. E aí 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 E aí